Lá de Ipanema, muito mais do que você imagina. Diz pra gente, Raquel, qual é a sua praia? Praia do Campo de Artarol, super badalada no verão, eu tenho gente bonita, assim como Ipanema. É isso, a garota de Ipanema é de Campos, estado do Rio, e frequenta a praia do Artarol de São Tomé. É ver pra crer. Eu sou super vaidosa, gosto de andar com pendura e calhos, muita maquiagem, eu adoro. O gingado ela tem, o abdômen é o foco das atenções. A parte que eu mais gosto é a barriga, e também é a parte que eu mais trabalho na malhação. E o que mais falta pra estar no lugar, Raquel? A única coisa que eu gostaria, mudaria, são seis, que eu colocaria o silicone, pra entrar na moda, né? Se desse jeito o mar de Ipanema já anda meio agitado, imagine quando Raquel estiver na moda. E ela só pede, como ela passa, o mundo inteiro, ciente de graça, que tem um alívio, causando amor. é um alívio. Não. É um alívio.